Na sessão ordinária desta segunda-feira, os pequenos parlamentares utilizaram a tribuna e vários temas de interesse da comunidade foram abordados. A vereadora Mirim, Emily Piaz dos Santos, falou sobre a importância do inglês como segunda língua a ser falada pelos jovens. Realmente importante é a oportunidade de aprender ainda como pequeno, porque todos sabemos quando somos pequenos a gente aprende as coisas bem mais fácil. E desenvolver já com essa habilidade de poder falar mais de um idioma é realmente uma oportunidade incrível, não só no presente, mas no futuro. Há a probabilidade de conseguir um emprego e também ajuda, tipo, ah, nossa, eu quero viajar para tal lugar. Simplesmente facilita na sua comunicação, você não precisa estar no celular o tempo todo pesquisando o que você quer falar. Simplesmente ajuda na vida, é algo essencial. O vereador Mirim, Johan Klein, falou sobre a importância do voto, em especial pela juventude. Com o discurso que eu fiz, eu queria trazer, porque, tipo, eu conheço muitas pessoas que já são maiores de idade, maiores de 16, que já podem votar e que não votam. E mesmo não sendo obrigatório, o que não é, eu acho que é uma iniciativa que traz impacto na nossa sociedade, porque a gente está escolhendo pessoas para nos representarem, tanto aqui dentro quanto lá fora no mundo. E a pessoa se integra de uma área muito importante na sociedade, que é a política, que resolve todos os problemas entre países ou até mesmo dentro do nosso país. A vereadora Mirim, Beatriz de Andrade, pediu mais respeito para todas as mulheres. Que muitas das vezes as mulheres não são respeitadas quando trabalham, quando pegam um ônibus, e tem que se privar de sua liberdade por causa disso, por causa do medo de serem assediadas ou abusadas. E isso tem que parar, porque desde muitos tempos antigos nós lutamos pelo direito do respeito e conseguimos várias conquistas, porém o respeito ainda é algo que não temos. E a gente precisa disso. Nós lutamos por tudo e muitas das vezes somos olhadas só pela nossa aparência. A gente também quer ser respeitada e olhada de forma intelectual e com caráter, porque às vezes uma mulher não se define só na aparência e muitas vezes pelo caráter. Nas votações, destaque para a proposição do vereador Mirim Samuel Batista, que solicitou ao Executivo a reforma de uma praça aqui na cidade. Os moradores do bairro Vila Nova, eles solicitam que seja feita uma restauração, uma revitalização na Praça Arno Bernartes, porque a praça se encontra numa situação muito precária. vários equipamentos não são inutilizáveis, a quadra de areia está totalmente depravada, tem lixo acumulado, então, em vez da praça ser algo que agregue ao bairro, está sendo algo que deixa com uma aparência de abandonado. Por isso eu fui atrás de fazer esse requerimento para acontecer realmente uma revitalização, uma restauração, porque a última vez que foi feita foi em 1995. Então a praça está há 27 anos sem ser feito nada, está totalmente abandonada. Você quer que faça um investimento, uma revitalização no local? Sim. A praça, inclusive, pode até ter iniciativa privada dentro dela, é um local muito estratégico, e com as devidas medidas do poder público, ela pode trazer muitas vantagens para a cidade de Blumenau. A próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 5 de setembro, às 15h, no Plenário da Câmara.